A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem E o tanto que eu te entendo Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Eu sei que chora Não pedi que nem viver Toda nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Uma olhada lá Eu pedi tanto pra não ir embora Não, eu pedi tanto pra não ir embora Mourinho Eu pedido Antetive Eu pedi tanto pra não ir embora